Galera, estamos aqui na turma de trigêmeos. Galera, não sei o que aconteceu aqui nessa turma aqui, porque está faltando aqui a Lida e os filhotes pequenos, os dois filhotes pequenos, a Lida que eu venho aqui e não encontro, porque aqui tem vários saguinhos e diminuiu bastante essa turma aqui, mas os três filhotes adolescentes sempre estão por aqui, olha ele por assim nas minhas costas aqui e não sumiu, agora a Lida, que é a valentona que eu mostrei muitas vezes no canal, que era bem valente comigo, bem rigorosa. Ela sumiu, rapaz. Junto com ela, os dois filhotes pequenos também, que eu não sei onde foi parar, rapaz. Eu venho aqui e não encontro os filhotes da beleza. Rapaz, não sei o que aconteceu, se é o gavião ou o carcará, que eu não sei distinguir qual dos dois. Só sei, rapaz, que não encontro. E assim, a gente tem a proteger os bichinhos, mas sempre acontece essas coisas assim, porque como eu falo, ele é livre na natureza e eu não estou aqui, eu não sou protetor 24 horas para estar aqui mais ele. Eu adoro a santa aqui, eu sei vergonha, nem tomei o bolso aqui, galera, porque tem uma banana aqui dentro, olha. Os bichos são perdidos, rapaz, tá doido, olha. Lá dentro, olha, galera, olha. E agora, meu filho, vou pegar você, né? Se não estava, eu ia levar você, olha. Aqui dentro do bolso, olha. Deixa o bichinho comer a banana sossegada aí dentro, olha. O outro aí também, olha. Querendo também, olha. E olha, fêmea, galera, olha. Você deixou só o cachimbo de fora, olha. O cachimbo, galera, é só o modo de falar, né? Só para a gente se animar a fazer aqui na história, olha. E não sai não, rapaz, olha. Deixa o espaço para o outro. Ah, deixa o espaço para o outro entrar também. Seu ladrãozinho de banana. Olha o ladrãozinho de banana, né? Rapaz, como é que pode, né? Pois eu vou trazer banana para vocês, tanto trabalho. E você vim roubar aqui dentro, rapaz. Mas aqui, galera, é um ladrão do bem, né? Eu falo assim, só o modo de falar, né? Porque, aliás, se todo mundo, né? Seres humanos, fosse que nem o sanguinho, né? Roubar-se só para comer e fazer aqui na história, né? Não é muita gente aí, né? Rouba para o maldade, né? Para a ganância, fazer aqui na história, né? E se for roubar aí, se eu quero reagir e fazer aqui na história, é perigoso perder até a própria vida, né? Mas é assim mesmo, olha como está aqui, olha. E da beleza, viu, né? Que tem aqui um se dando bem aqui, olha. E está em cima aí, olha, do irmão, olha. Rapaz, vamos lá, sai de dentro agora, vai, sai. Sai de dentro aí agora, para entrar o outro. Só que você já fez o caminho. Ah, sai. E aí, ah. Sai, rapaz, sai. Sai, e aí. Olha a cara dele aí, olha. Olha a cara dele aí, galera, olha. Vai entrar o outro agora aí. Não deu espaço não, foi? O outro entrar, foi? Ixi, Maria. Vai dar a confusão agora dos três adolescentes agora, olha. E esse aqui agora, vamos brigar agora, olha. Aí não dá certo, né, rapaz? Vou tirar aqui a banana aqui. E dá para vocês, né? Porque senão não vai parar não, olha. Ave Maria, meu Deus do céu. E vou mostrar aqui para vocês aqui, galera. Um pé, né, de melhão de São Caetano. Que nasceu por aqui, olha. Só que a terra parece que é fraca, né? É a falta de chuva. Você vê, olha. A chuva acabou, olha. Tem mais ou menos uns outros dias aqui, não chove. E foi jantar, tudo pesando de chuva, olha. Vamos, vamos. Logo que você está aí dentro aí, vamos caminhar, né? Quero mostrar aqui o pé de São Caetano aqui para a galera, olha. Olha, galera, caminhando aqui. Com suim, né? No bolso, olha. Ô filho da beleza, rapaz. Vocês sabem, viu? Olha. Olha, galera. A gente continua aqui no bolso ainda, olha. Agora os três agora, olha. Nenhum entra, né? Porque ninguém quer deixar, olha. Ou o bolso apertou, né? Não sei o que aconteceu aí. Mas isso aqui, olha. Não quer deixar não, olha. Vai, olha. Mas ele sabe das mães, olha. Quando entrou aí agora de novo, olha. Olha, galera. O pé de São Caetano aqui que eu falei para vocês, olha. Você vê, né? Como eu falei para vocês aí, o sol pegou de novo, olha. E... Está tudo murcho já, olha. Mas você pode ver, né? Que já deu alguma coisinha já, olha. Isso aqui já comeram, olha. Só que, olha. Quando a terra está boa, né? Isso aqui, galera, é a rama que sofre da beleza aqui, olha. Como isso aqui está aqui no pé da cerca, olha. Se tivesse bem molhado aqui, olha. Já estava um pezão enorme aqui, olha. Vamos mostrar aqui uma aqui, olha. Que tem aqui, olha. Olha, olha de uma aqui, olha. Pelo momento aqui, ele já mordeu aqui, olha. Quando estava verde, olha. Mas aí, agora ele está aqui de trás, aí ele não vira, olha. Está vendo agora, olha. Vou ver aqui, né? Se eles vão mexer, olha. Lá, já vai mexer, olha. Lá. Vim mostrar, olha. Pronto, olha. Não era para mostrar, né? Pode deixar para mostrar. Aqui eu vou dar a banana para vocês, olha. E você ainda continua na luta ainda, né, meu filho? Vamos ver, Mário. Eu vou tirar aqui a banana para vocês, olha. Tira aqui. Olha lá. Eu vou dar a beleza de hoje, olha. Vamos comer aqui, perto aqui da fruta de São Caetano, vamos. E aí. Vamos aí. Eu espero, né? Peço a Deus aí, né? Que o suinho com o filhotinho, né? Esteja por aí, né? Porque ele sempre gosta de ficar ali também, galera. Olha, naquela parte lá, olha. Embaixo, olha. Quando a gente vem aqui, que não encontra ele, né? Ele está lá embaixo, olha. Com certeza, né? Deve estar por lá, né? Mas eu já vim aqui umas três vezes, olha. Porque aqui, galera, olha. Está faltando dois suinhos aqui, olha. Dos grandão, olha. Só tem uns três filhotes, olha. Adolescente. E mais três. Ô, meu filho, deixa de briga do filho da beleza, rapaz. Oxi. Ave Maria, meu Deus do céu, viu? E isso aqui chega que se enrolou aqui na modição Caetano aqui, olha. Tome. Tome um pedacinho aí, vai. Casca fora. Pronto. É assim. Quando ele começa a desinhar o linhão, só para mesmo quando enraba o outro. Ave Maria. Olha. Olha a banana aqui com o seu filhotinho machucou todinho aqui, olha. Ei, você não pode dar briga, viu? Ixi Maria, olha como eu falei para vocês, galera, olha. Quando ele cisma, viu? Ave Maria. Só para mesmo quando enraba mesmo. Olha lá, olha. Olha a confusão aí, olha. Engraçado demais, né? Essa confusão aí. Acabou, olha. A banana é grande demais, rapaz. Você não pode brigar, não, rapaz. Você é um pequenininho demais, vocês. Não pode brigar, não. Valeu, galera. Até a próxima vídeo. Fique com Deus aí, valeu. Aí, a gente continua errando ainda. Oxi. Olha aí, olha. Não briga. Não, meu filho.